Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Manderlei de novo, tudo bem com vocês aí? O que eu estou mostrando vocês aqui? Mais um vídeo aqui, eu estou mostrando vocês como fazer uma forma rápido e fácil, tudo bem? Em cima de uma parede, beleza? Fazer uma viga de baldrão. Se você gostar do canal vídeo útil, não esqueça de se inscrever, se dá um like, compartilha para ajudar no crescimento do canal, comenta também, gostaria de conversar com vocês, tudo bem? Olha aqui pessoal, vou fazer a forma aqui, a construção da forma já. Usando aqui, a tábua de 25, usando um russarão de forma com o dedo amarrando. Enxerar a coluna da quina aí também, aqui. Fazer uma viga para dar o reforço aí no arquibancada, entendeu? Fazer a viga aqui e poder passar para a massa, para aplicar a massa. Olha aí, o nível está nessa linha aqui, ó. Está dando 1,10. Da altura daqui, bancada até a linha. Aí eu uso o tijolo aí de novo furo, para poder estar gargando a forma. Olha aí, ó. Garga a folha com o tijolo para ela não fechar. Aí só esse arame no meio aí segura, entendeu? Não é muito concreto, vibrando. Pode vibrar o concreto bem vibrado aí dentro aí. Que a forma aguenta, o arame é muito resistente, bastante resistente. Agora, os andamentos aí, acabaram de amarrar. Nos encontros da tábua, a gente coloca uma madeira, entendeu? Vai dando aí, vai dar 14, 13 centímetros de largura a forma. A largura do tijolo. E a 13 centímetro. Mesma largura aí. Tem que ter que ficar. Então, esse foi só um vídeo para vocês no nosso canal. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever, se dar um like. Compartilha para ajudar no crescimento do canal. Comenta também o que eu sei com vocês, beleza? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.